Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR. Muito bom galera, tamo junto. E hoje galera, nós vamos experimentar a melhor parmediana da cidade, hein? Demorou. A melhor parmediana da cidade que fica no posto Zancorlinha, hein? Tamo chegando já ali na frente ali, ó. Beleza? Desafio insano hoje, Lucas, de parmediana com batata e tudo mais? Hoje o vídeo pega. O que você tem a falar do vídeo de hoje, Lucas? Quantos likes você pede? Quantos likes? Claro que não come parmediana. Acho que nunca comemos no canal, né? Nunca comemos parmediana? Primeira vez? 10 mil likes no mês. Esse merece. Na humildade, galera. 10 mil likes no mês, beleza? E os irmãos Mukibang na rua, hein? Que rua, gulia? Ah, é? Calçada, rapaz? Aí, chapea. Tamo junto, tamo, cara. Tamo junto. Deixa oitão. Autopostos Zancorlinha, galera. Olha só. Olha só o patrocínio do canal, hein, mano? Comida pra uma semana, tá ligado? Comida pra 10 pessoas comer, mano. Só porque eu falei assim. Tomara que manda bastante comida. O cara mandou, ó. Cê é louco, mano. É um batalhão de guerra, galera. Deus abençoa essa fartura, galera. Parmediana de filé mignon, Luca? Filé mignon. Filé mignon. De frango, parmediana de frango do alto posto Zancorlinha, né? Porçãozona de batata, frita, cheddar e bacon, né? Olha só. Que fartura, né, Luca? Feijãozinho também. Veio. Veio arroz, veio completo, né, Luca? Primeiro de mim, galera. Pra você que é de Itaperva ou região Zancorlinha, né? Zancorlinha, você vai poder comer todas essas variedades, né, Luca? Né, Luca? Fechou. Instagram aqui embaixo, aqui, ó. Primeiro link. Na descrição desse vídeo tem. Tudo que você quiser. É só pedir lá que a galera manda na sua casa, hein? Olha que delícia, mano. Bora comer, então, Luca? Bora. Bora pro desafio insano. Então, bora, galera, degustar essas maravilhas, hein? Batata frita, cheddar e bacon, parmegiana de filé mignon, parmegiana de frango. Vídeo oferecimento do alto posto Zancorlinha, galera. Obrigado, Veltinho. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lain. Tamo junto. Deus abençoe vocês muito, né? Então, bora comer, Luca? Valeu. E aí, menino, tem um salvo da galera. Hoje tem salvo da galera, hein? A galera tá braga, cadê o salvo? Tá aqui. Deus abençoe, Veltinho. Deus abençoe, Veltinho. Deus abençoe de coração mesmo, Veltinho. Tamo junto. Eu falei assim, ó, Veltinho. Ela vai mandar bastante comida. Opa, vai lá pra vocês ver. Nossa, isso aí é louco, mano. Calaram nossa boca. Salve, Zezão Chefe. Tamo junto, Zezão Chefe. É nóis. Salve, Evandrão Xerife. Tamo junto, Evandrão Xerife. Luizinho 10. Tamo junto. Salve, Adria. Gente fina demais. Abração pra você, Adria. Salve, Eduardo e Miguel de Marília. SP. Tamo junto. Salve, Mundo da Mi. Tamo junto, Mundo da Mi. Salve, Vitar Viana. Tamo junto, Vitar Viana. Salve, Queirson de Bom Jardim de Minas. Tamo junto também. Salve, Adriano Alves de Brasília. Brasília, capital. Salve, Brasília. Tamo junto. Salve, Poliana Mello. Tamo junto, Poliana Mello. E salve, Genilson Ferreira de Caruaru, Pernambuco. Salve. Tamo junto, hein? A galera falou que não é faltando na audiografia, né? Não é, né? Los Angeles. Los Angeles não é capital. Eu chapei, rapaz. É o Washington que é capital dos Estados Unidos. Não é Los Angeles. Eu chapei. Desculpa aí, galera. Falou tudo convicto, né? É Los Angeles. Nossa, eu chapei. Porque Los Angeles não é famosa. É, ela é Los Angeles, mas não é. Galera, meta de like, hein? Pra não é votar lá no post, hein? 10 mil likes. E ó, primeiro link na... Calma, Zé. Primeiro link na descrição desse vídeo é do autoposto do Zanforlin, que mandou toda essa parada aqui, hein? Vídeo patrocinado pelo autoposto do Zanforlin. Obrigado, Zanforlin. Tamo junto, hein? E bora experimentar pra mediana essa... Bora, louca? Bora. Deixa o like. Tá salivando na boca, né? Deixa o like pra aqui, galera. O que você tem pra falar do que eu falo, louca? Ah, só agradecer, hein, galera. Mais um patrocínio aí. Topo demais, tamo? Bora, bora, tamo. E do nada, brota um suco de abacaxi natural, né, louca? Hum? Acompanhar o seu primeiro? Vamos. Acompanhar. Vamos. Dá um copo, tá aí. Hummm. Hum, sonho. Uh. Hummm. Batatona? Insano. Vamos ver o que ela falta, ó, luta? É o que assim, ó. Parmigiana, assim, ó. É isso do lado da cara, mano. Vai ficar insano, ó. Tira. Uh. Quase eu ver. Olha o lado da cara, isso mostra pro público. Mota só cara também. Vamos lá? Fala assim, é... Abacaxi. Ah, abacaxi. Pronto. Técnica pra tirar foto, galera. Abacaxi. Tá vendo, luta? Se você falar abacaxi, tira foto certinho. Vamos, então? Vamos. Bora, então? Esse aqui é parmigiano de frango, cara. De frango. A sua é de mignon, cara. Mas a sua também. Vamos comer, então? Hummm. Nossa. Top. Hummm. Um salve pra cozinheira que fez, hein? Cozinheira, opa. Salve pra cozinheira que fez toda essa parada aqui, hein? Obrigado. Mas gostoso, cara? Meu Deus do céu, que delicioso. Hummm. Hummm. Tá bom ali, cara. Hummm. Deixa o pimenta sul. Pode. Vamos ver. Eu nunca comi filé mignon, vamos ver. Hummm. Hummm. Bom ali, meu, meu, não se limpa. Ele é mignon, também é gostoso, né? Gostoso, né? Hummm. Hummm. Respect. Hummm. Hummm. Vamos ver o que? Frango ou mignon? As duas. As duas empatam. Não, se você só pedir, você pedia a de frango ou a de mignon? Hummm. Nossa, que dúvida, velho. E vocês, galera? Vocês pediam a de frango ou a de filé mignon? Qual parmigiano você gosta mais? De frango ou a de filé mignon? Tem como não saber. Nossa, eu vou... Ah, eu ia... Se fosse escolher uma, eu ia escolher a de frango, mano. Né? Boa. Tanto faz. Não dá pra... Hummm. Põe lindo, quebrinho. Seja meninco, a gente. É isso aí? É isso aí? É isso aí Eu vou comprar de novo essa promessa É muito boa batata frita cheia de bacon Deus abençoe todo mundo que não falta alimento na casa de vocês um 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 e aí e aí e aí e aí e quem já comeu filé mignon é a primeira vez minha comendo filé mignon eu quero comer ó nossa parece um hambúrguer de macio mano em bolinha tá bem a cabeça tá um pedação um pouquinho pano aqui ó a a a e aí E aí E aí ae oam ae 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 Wh mm ae ae um pouco a pilô E aí E aí E aí e essa barbinha e cresceu aqui em seu barbinha a melhor batata frita que eu comi e sem querer puxar saco mano a melhor batata frita e para meijando que eu comi na minha vida foi do Alto Poço Zão Forlima sem querer puxar saco mano eu comi para você ver como aí para você ver se ela é o que não ó E aí 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 Um... Um... Eu acho... Eu acho isso... Tome, tome... Tome, tome, tome... Um, tome... Um, tome... Um, tome... Um... Opa! Um, tome... Se sustenta, né? Sustenta, cara! Hum... 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 Eu sei que é filhomion, olha, lémihom Olha Opa Hum 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 Oh Hum 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 A cozinha tá de parabéns. E quem chegou até aqui escreve insano nos comentários, se você escrever insano no comentário você vai ganhar salva no próximo vídeo, beleza? Se não curtiu ainda, deixa o like pra ajudar o canal Matheus ASMR. Tá perdendo pra mim ou tá ganhando? Você tá perdendo essa carne mais forte que essa? Comecei um leãozão, já tô virando um gatinho, mano. E você, Luca? Uhum. Leão ou gatinho? Um gatinho. É, tô virando um gatinho já, galera, tô ficando cheio já. Hum. Tudo dá forte. Poxa, não é top. Hum. 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 Um, 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 um. Fica mais chupinho, cara. Aê. Um pouquinho cedo, cara. É? Pega inteiro. Pega inteiro? Pega inteiro? Pra mim? Poxa. Matheus rouba a comida do Lucas no vídeo. É meu, galera. Roubei pra mim, mano. Eu sou mais velho, como mais. Entendeu? O mais novo come menos. Come nada. O que cê acha disso? O que cê acha disso, galera? O irmão mais velho manda no mais novo ou ao contrário? Ó. Deixa aí pra mim saber. O mais velho é o mais velho. Não, o mais velho é o mais velho, entendeu? Ele nasceu o primeiro que tá mais tempo no mundo, então ele tem que mandar. É o mesmo que é uma empresa, né? Olha só. Quem tá mais tempo na empresa, manda mais do que quem tá menos tempo na empresa. É ou não é? Sei não, hein? Concorda comigo ou não? É assim que funciona, né? Né, tá certo? Então. Ai, eu tô virando um gatinho já, entendeu? É isso aí. Galera, eu quero que vocês explicam uma coisa pra mim, galera. Vocês falaram assim, ó. Matheus vai em um lugar diferente. Beleza. Peguei e fui a 60KM de casa gravar um videão pra vocês. E eu olhei no gráfico lá. Não tá o que eu queria no vídeo. O que vocês queriam, né? O que aconteceu com aquele vídeo? Vocês gostaram do vídeo? Deixou elas caíam ou não? O que aconteceu? Fala aí, galera. Primeiro link na descrição. Segundo link, né? Que o primeiro link é o autopostosão fordinha, hein? Patrocinador do canal aqui, ó. Segundo link é o vídeo que vocês pediram pra mim ir. Eu fui. E me parece que algumas pessoas não gostaram também. O que aconteceu será no vídeo? Diz aí pra mim, galera. Nos comentários aí pra mim saber. Beleza? Diz aí por quê? Porque eu vou gravar pra vocês lá, entendeu? Na humildade. Aí eu fiquei esperando que vocês gostassem. Se todo mundo gostasse. Hummm. Insano, louco. Uhum. Cara louco, mais insano. É? O vídeo mais insano até agora. É? O vídeo mais insano do canal até agora. Hummm. Amante a comida, galera. Você quer vir tanto sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Hummm. Eu tava com fome, rapaz. Eu tava com muita fome. Tava com dor de cabeça de fome, sabe? Tava mesmo. Tava até. Tava com gelo. Tava com tontura de fome, entendeu? Eu tava com muita fome pra comer esse vídeo, mano. Hummm. Hummm. Agora eu tô cheio. Tô até meio alegre ali de cheio. Então eu tava muito, muito esquisito de fome. Tava com fome, entendeu? Hummm. Vai dizer que você não fica brado com fome? Não fica. Todo mundo fica brado se vai com fome, entendeu? A fome é tudo. Escrevi que eu separei pra trazer a vasilha e se eu esqueci ainda. Em cima da mesa. Tomando com pai. Hummm. Escrevi o roi e feijão pra jantar ainda. Hummm. Hummm. Luca. Acho que eu estou parando por aqui. Tô muito cheio já. Eu também, galera. Nossa Senhora. Demais, mano. Ó, comemos a família toda comemos agora. Comemos metade da porção. E mais da metade da parmegiana. Esse aqui eu peguei do Luca. Se eu quiser comer, eu como ainda. Mas eu tô... Vou descansar. Hummm. Demiçando, galera. Hummm. Dá pra deixar com a família comer ainda. Ó. Os coreanos fazem o seguinte. Eles comem, depois eles param. Depois eles voltam a comer, né? É assim que é estratégia. Vocês pensam. Ah, os coreanos comem, comem, comem. Não para. Ah, não para. É cara que para assim. É. É edição. Eu descobri. Eu fui e descobri pra vocês. É edição, entendeu? Eles fazem um vídeo. Descanso um pouco. Depois, umas duas horas, eu vou de novo, ó. Por isso que eles comem bastante, entendeu? Aqui na Zé Brasileira, aqui é tudo verdade. Começou de um jeito e terminou, entendeu? Não tem essa de esperar pra comer mais, né, Luca? Uhum. Não aguenta beber leite. Não aguenta parar. É assim que funciona. Entendeu, Luca? Uhum. Verdade. É o fim então, Luca? É o fim então? É o fim então? É o fim, ó. É o fim então? Um bom pedacinho só aqui, ó. É. É. Com queijo. Não, eu vou parar. Com queijo. Com queijo. Parei, Luca. Você não quer mais, Luca? Ah. Parei, parei. Mais tarde. Bebe o suco então. Suco natural, como sempre, né? Mais uma vez. Obrigado. João Forlinho. Itapeva, São Paulo. Veltinho. Obrigadão. Tamo junto. Cozinheiro lá. Tamo junto também. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Até mais, galera. Que não falta alimento na casa de vocês. Não, Luca. Até o próximo vídeo, galera.